Música São que horas? Me dá aqui o horário 12h12. Vamos lá que chegou a hora, mas antes disso eu quero fazer a pergunta pra você. Ah não, não tá ali não, menina. Tá assim, eu olhei, não vi o agril, o ruivo tá até agora abalado com a vacina. Tá ali sentado aí dentro do bracinho. Quantas lojas, variedades salvo 91, estão espalhadas pela cidade? Oito, não vou nem brincar pra não confundir a cabeça de vocês. Oito, tá? Oito. Vamos lá, no ar, na minha casa agora. Música E a gente volta em definitivo com o Emerson Santos, que tá lá no São Lázaro, zona sul da cidade, e vai trazer a alegria desse quadro que todo mundo se amarra. Emerson Santos é contigo. Música É o seguinte, a história é a seguinte, eu estou aqui no bairro do São Lázaro, eu estou na rua 9 de maio com o Beco Santo Afonso, porque hoje tem um quadro na minha casa agora. Gente, audiência daqui do programa da comunidade, ó, tá todo mundo assistindo, todos os vizinhos assistindo a programação, ficando por dentro de todas as notícias e também de todas as novidades do programa da comunidade. Lembrando que esse quadro é exclusivo do programa Agora, só tem esse em Manaus, tá bom? E aqui na TV em Tempo, SBT Amazonas. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora teve que vir pra rua pra gente chamar, isso? Isso. Então vamos na sua casa, a senhora mora onde? Aqui. Há quanto tempo a senhora mora nesse bairro? Tô com três meses aqui. Três meses, né? Aqui na sua casa, aqui. É seu filho aqui? Esse aqui é seu filho? Foi esse meu nenenzinho. É o Ítalo. Como é o nome dele? O Ítalo. O Ítalo. Então pronto, tá aqui. Cadê, gente? Cadê as coisas aqui? Aqui, ó. Nós estamos temperando agora, ó. O que a senhora tá fazendo hoje? Macarrão, arroz, bisteca. Tá uma bistequinha aí, ó. Olha aqui, ó. Tem uma bisteca aqui pra temperar aqui também. Tava no congelador. A senhora é casada, solteira? Casada. Qual o nome do esposo? Robson. Manda beijo pro Robson. Oi, Robson. Aliás, tem um Robson também no estúdio. O amor está no ar, não é isso, Márcia? A Márcia é casada com o Robson também. Só que o Robson da Márcia, a Márcia sempre anda nas nuvens, sabia? Não sei. Eu adoro ela, eu amo ela, eu. Então pronto. Seguinte, manda um no fogo, pronto. Arroz também. Tem aqui um tomate, tem aqui uma cebolinha, enfim. Agora a destoa. Eu também, vocês não querem não, ó. Eu também. Sorvete, olha, tem sorvete aqui também. Não vou mostrar pra não fazer propaganda. Também tem uma água. Olha aqui, açaí. Olha aqui, ó, gente. Tem, hum, maravilhoso. Tem uma maionese, tem um açaizinho aqui. Bacana. Agora é o seguinte, minha amiga. Eu tô olhando aqui, mostra aqui, ó. Eu tô olhando, eu acho que a senhora tá precisando de uma coisa que eu vou lhe dar. Mas eu só vou lhe dar se a senhora acertar. E eu quero saber o seguinte, quantas lojas, variedade Salmo 91, tem na cidade? Oito. Tem certeza? Tenho. Será? Sério. Sério. Será mesmo? Sério. Deixa eu ver, valendo um maravilhoso jogo de panela pra senhora colocar aqui, ficar bonito, fazer comida. Com certeza. Ganhou! Aplausos. Ganhou esse jogo de panela, minha amiga. Obrigada, tá, mano? Um beijo pra quem? Pra Marcelo Aymar. Pronto. E um beijo também em mim aqui, ó. Pronto. E obrigado pela audiência. Tá bom. É isso aí, Ítalo. Um abraço, tá, Ítalo? Vamos que vamos. Estamos ao vivo aqui na TV dela aqui. Qual é a próxima casa? Cadê a próxima? Essa aqui é a próxima? Ei, essa aqui? É. Ah, tá. E esses curuminhas tudo teus, mulher? Não, não. Não, não. Não, não. Tudo bem contigo? Tudo. Qual o seu nome? Renata. Renata, ingrata. Não é essa não, né? Não. Então vamos lá, vamos ver aqui. Vai preparar o almoço. Qual é o menu de hoje? Frango. Frango, frito, guisado? Frito. Eu vou fazer, porque eu acabei de chegar. Chegou de onde? Trabalho? Sim, a gente estava em Nova Olinda. Ah, estava no interior do Amazonas. Olha que maravilha. Trouxe peixe? Não, só maracujá. Só maracujá. Olha aí, ó. Maracujazinho, deliciosíssimo. Você mora há muito tempo aqui nesse bairro? Sim, moro já há cinco anos aqui. Há cinco anos, né? Você sabia que o bairro já existe há 68 anos? Nossa. E você sabia que esse bairro foi a partir de 1950? Bacana, né? Demais. Foi maravilhoso. Com certeza. É isso aí. Seguinte, minha amiga. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não estou vendo o que a senhora poderá ganhar, se responder certo, é claro. Eu não estou vendo aqui, mas eu vou lhe fazer a pergunta. Quem sabe a senhora não ganha. Quantas lojas, variedade Salmo 91, tem na cidade? Oito. Tem certeza? Absoluta. Será? Com certeza. Ganhou! E olha que a senhora acabou de ganhar da Loja de Variedade Salmo 91 e programa agora. Esse grill para fazer um franguinho. Obrigado. Precisando. Tem grill? Não. Agora tem. Com certeza. Manda beijo para quem? Para a Márcia. Márcia que é linda, viu? É, né? É. Então, é casada? Sim. Sim. Qual o nome do esposo? Geoge. Geoge. Obrigado, amiga, pela audiência, tá bom? Continue assistindo o programa da comunidade. Todas as quartas e sextas-feiras tem um quadro na minha casa agora. Aqui, 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 aqui. Vamos! Vou entrar aqui nessa casa aqui. Tá certo? Vamos ver quem é que vai ganhar aqui os prêmios da Loja de Variedade Salmo 91. Cadê a moça? Cadê? Tá lá atrás, na cozinha. Vamos lá. Primeiro, deixa eu ver quem está nessa... Olha aqui. Gente, vou falar até baixinho aqui. Olha aqui esse bebê. Qual o nome dela? Maiele. Olha a Maiele, num sono profundo. Tio Emerson não vai te acordar. Tio Emerson não vai fazer barulho, porque você está dormindo. Olha, mostra de novo, Maurício. Olha esse sono gostoso. Olha aí, Márcia. Essa bochecha é para você apertar, Márcia. Olha aí, gente. Não vou fazer barulho, não, tá? Não vou fazer... Quantos meses? Quantos meses? Ela tem oito. Oito meses? Que linda! Vamos lá. É aqui? Então vamos correr. Corre, 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 corre. Esse quadro é o quadro Na Minha Casa Agora, no programa da Comunidade, todas as quartas e sextas-feiras. Você tem um encontro marcado com os prêmios da loja Variedade Salmo 91. Como é que é? Agora que a gente está fazendo comida. Quem vai fazer a comida? Ela aqui. Vai fazer o quê? Frango? Isso. Vamos estar descongelando aqui. Ela está descongelando aqui. E aqui nessa panela tem o quê? Estou descongelando o feijão aqui. O feijãozinho. Fazer o arroz. Tá certo. Meninas, é o seguinte. Qual o teu nome? Jennifer. E o teu nome? Erislane. Você é mãe da Duda, a bebê? Não, sou tia dela. Ah, tia. Seguinte, para ganhar aquele prêmio ali, que eu acho que vocês não têm, não têm? Não. Então é o seguinte. Quantas lojas da Variedade Salmo 91 tem na cidade? Oito. Oito. Será? Tem certeza? Tem. Será, menina? Sim. Ganhou! Ganhou! Ganhou, senhor. Que cuidador. Olha aí que bacana fazer aquele suco, aquela vitaminada, hein? Olha aí. Tá pensando o quê? Loja da Variedade Salmo 91. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. E manda beijo pra quem? Pra minha mãe. O nome da mãe. Tatiane. Beijo. Então pronto. E olha esses olhos, mostra os olhos. Olha aí esses olhos. Olha os verdes. É isso aí. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, família, tá bom? Por participar e continuar assistindo o programa da comunidade todos os dias, tá bom? Tá. Tá certo. Um grande beijo. Gente, eu vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia, uma maravilhosa sexta-feira, um ótimo final de semana. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Beijo, dá beijo. Tchau. Beijos pra todos vocês. Muito obrigada. Olha, quem tem o Robson em casa é sempre mais feliz. Emerson Santos quase acordou a criança que não é obrigada a nada, né? Tá lá tirando o sono dela, o cochilo dela, não é obrigada a nada. Na quarta-feira tem mais Na Minha Casa Agora. A gente não vai divulgar ainda onde vai ser a surpresa do programa Agora, que agora a gente tá cheio da surpresa, né? Então fiquem ligados aí, porque a gente vai fazer surpresa na próxima quarta-feira. Doze horas e vinte minutos. Gente, vamos lá que a gente volta a falar da greve dos professores. Já é o segundo dia aqui na capital e foi marcado por carreata e protestos em frente à Assembleia Legislativa do Estado e também na Praça da Polícia, no centro da capital. O Juscelio Paiva acompanhou tudo e é ele quem traz os detalhes pra gente, Juscelio. Márcia, mais um dia de greve geral dos educadores aqui na capital. Nós estamos acompanhando, que nem ontem, desde as primeiras horas da manhã e encerrou aqui na Praça Eleodoro Balba, é a Praça da Polícia no centro de Manaus, mas isso ocorre desde as sete horas da manhã de hoje. Na verdade, a concentração começou lá na Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-oeste. De lá, os professores e também os técnicos administrativos e também pedagogos seguiram para a frente da Assembleia do Estado do Amazonas, onde fizeram um protesto por cerca de 15 minutos. O trânsito no local ficou complicado, mas de lá eles seguiram uma manifestação pacífica que teve o apoio da Polícia Militar e também do Manaus Trans e pararam aqui na Praça da Polícia, no centro de Manaus. A luta é a mesma, os professores reivindicam um reajuste salarial de 35%, mas até o momento não teve nenhum acordo com o governo do Estado. Nós estamos aqui com a Elma Sampaio, ela que é a coordenadora geral da Aspro Sindicato e vai passar mais detalhes. Elma, dois dias de greve, pelo menos 350 escolas aqui de Manaus e também no interior estão sem aula hoje. Sim, lamentavelmente a greve foi instalada ontem na frente da sede do governo e a responsabilidade pela instalação dessa greve é do governador. Realmente nós queríamos estar nas salas de aula, ministrando as nossas aulas, mas não aguentamos mais esse descaso do governo. Queremos 35% de reajuste e que o governador converse com a comissão que foi formada pela base da categoria. Até o momento não houve nenhum tipo de conversa nem com o governo e nem com a própria Secretaria de Educação aqui do Estado? Até o momento, desde quando foi deflagrada a greve no dia 16 de março, aqui mesmo nesta praça com 5 mil professores e depois a instalação da greve ontem, não houve nenhum sinal do governador Amazonino Mendes de que ele vai se dignar a conversar com os professores. A greve vai continuar por tempo indeterminado, porque essa categoria de base não aceita com que o governador só queira conversar com o Sintean. A categoria não se sente representada por esse sindicato que agora entrou na greve, mas que não veio junto com esses 10 mil professores que estavam nas ruas. Muito obrigado ao Elma Sampaio. Então, é isso, Márcio, aqui eles estão com faixas, cartazes e apitos fazendo esse protesto. É um ato que eles reivindicam os 35% de reajuste salarial. O governo do Estado quer oferecer um reajuste de apenas 8%, a categoria não aceitou. Então, a greve dos educadores segue, não só aqui na capital, mas nos municípios do interior do Estado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gisélio Paiva. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. É o segundo dia de greve e a gente está vendo aí algumas observações do governo do Estado e também de alguns partidários, falando que isso aí é resquício de governos anteriores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vou falar aqui junto com o Maurício, que está aqui. Toda vez que alguém assume a direção, a administração, ou de empresa, ou de cargo, ele assume com ônus e bônus. E disso não se pode correr. Porque a assunção de determinados cargos de chefia, de gerência, de administração, de poderes executivos, e aí agora me refiro ao governo do Estado, que é o poder executivo estadual, Essas assunções, assumir esses cargos, traz o ônus desse cargo. Então não adianta ficar o tempo todo culpando administrações anteriores. Ninguém é obrigado a assumir cargo de chefia. Assume porque quer, porque escolhe, porque se coloca ali à disposição do eleitor para ser votado nas eleições. Então, está na hora de enfrentar esse problema. Sabe por quê? Nós temos um vídeo que a gente vai mostrar agora, de mais uma vez e dessa vez, de alunos do Colégio Militar, da Polícia Militar do Petrópolis, que estão perdidos. Nós mostramos na semana passada, quando ainda estavam acontecendo manifestações. Olha aí, olha só o que está acontecendo no colégio. Sabe por quê? Porque os diretores não liberam os alunos. Eles não suspendem as aulas. E aí os corredores da escola viram piada. É isso que está acontecendo dentro das nossas escolas. Lembrando que essa escola, ela é administrada pela Polícia Militar, mas é responsabilidade da SEDUC, da Secretaria Estadual de Educação. E aí eu me pergunto, e aí, gente? Vai fazer o que com essas crianças? Vai fazer o que com esses alunos? Porque, não sei se você se lembra, nós mostramos aqui na semana passada, quando a greve ainda não estava instalada, e os professores estavam fazendo manifestações fora de sala de aula, estavam fazendo manifestações aí pelo município da cidade de Manaus, pela capital. E a escola Ângelo Ramazotti, os alunos promoveram uma festa funk, inclusive sensualizando em dança funk menores de idade. E os pais ficam como nessa história? Nós estamos falando de um colégio militar que tem todo o respeito da população pela disciplina, pelo rigor, por todas as regras impostas na educação da Polícia Militar, e a gente está vendo aí os alunos brincando, se jogando aí nas cadeiras do corredor, e isso não pode continuar dessa forma. Tem que se enfrentar esse problema da greve dos professores e resolver a situação dos alunos. Não dá para botar aluno dentro de sala de aula sem professor, que acontece isso. Nós procuramos a Polícia Militar e ela nos informou que responde somente pela parte administrativa. O CEDUC ainda não respondeu nada. O CEDUC não tem nota ainda para responder para a gente. Mas o fato é que a segunda vez que a gente mostra vídeos que estão circulando pela internet, os alunos sem saber o que fazer da vida. Porque eles estão largados nos corredores e nas salas de aula, sem professores, e também não são liberados pelos diretores. E aí, brinca, né? Na hora que era para estar estudando. Então, o problema do governo do Estado, o governo ainda não se manifestou, ainda não falou nada sobre isso. estar pensando o que vai fazer, o que vai resolver, e culpando as administrações anteriores. Não importa o que aconteceu nas administrações anteriores, o problema é agora, é de hoje. Tem que ser resolvido agora. Discutir, chamar para conversar, negociar esse ajuste. 12 horas e 26 minutos. A gente vai para o intervalo, é isso, Nilza? Vamos para o intervalo, o que é que tem no próximo bloco? Ronda policial do nosso programa da comunidade também vai ter música? Daqui a pouquinho, não sai daí, não. Ronda policial do nosso programa, não sai daí, 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 não